Fala pessoal, beleza? Neste breve vídeo eu vou passar aqui o que o Nubank está falando para as pessoas que ainda não aparece a nova função no aplicativo, que é o assistente de pagamentos. A versão que eu estou utilizando, fui dar uma olhada lá, estou lá na 8.71.4 Aí do lado aparece MinAPI26, é M-I-N, tá? Vamos ver aqui o que eles estão nos repassando então. Ainda não tem acesso ao assistente de pagamentos Nubank, o que fazer? Para garantir a melhor experiência para nossos usuários, estamos liberando o assistente de pagamentos aos poucos para a nossa base de clientes, da conta pessoal e da conta PJ. Se essa função ainda não vai aparecer no seu app, fique tranquilo que te avisaremos quando ela estiver disponível. Então eles estão disponibilizando aí aos poucos, normalmente qualquer tipo de novidade, eles acabam passando aí às vezes para determinadas pessoas, vão liberando aos poucos. É igual foi aí que vai ter que era o mercado coin, que até hoje para mim não liberou. E é normal isso pessoal, tem que aguardar. Então é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, se eu souber estarei respondendo. Valeu e aquele abraço. E aí Obrigado.